A temperatura pode chegar a 20 graus, e o gênero de 29, máximo de 20, e o gênero mais alto, máximo de 16 graus. A temperatura pode chegar a 20 graus, e o gênero de 29 a 20 graus, e o gênero de 6, e o gênero só, o gênero máximo pode chegar a 20 graus.